Bom pessoal, nós vamos fazer a pesqueda do jaú com essa varona bruta aqui, uma experiência nova pra mim, tá? Pedaço de piau, vamos ver se dá certo agora de pegar um jaú com essa vara de bambu aqui, ó. Bom, como pra mim é uma experiência nova, segundo o Lourival, tem que soltar nas locas aqui. Agora é o seguinte, se for um jaú muito grande, como é que eu vou fazer pra segurar essa vara? A mão, o braço que tem o força é do lado direito aqui, ó. Então eu tenho que deixar o braço direito pra frente, ok? Fazer uma alavanca pra trás. Se caso eu ver que o negócio vai apertar, eu vou ter que abaixar aqui, ó. Tá vendo? Abaixo aqui, seguro aqui com a mão esquerda aqui, ó. No cabo da vara, com a mão direita aqui na frente. E aí eu tenho que jogar aqui com o corpo, né? Fazendo um pêndulo, tá? Se for muito grande, eu jogo o corpo pra trás aqui. Bom, penso que seja isso. Vamos ver, vamos experimentar. Vai que tá encrencado. E não é grande não, hein? Nossa! Olha a minha situação aqui. Nossa! Que loucura, meu! Já tô vendo onde eu vou botar o peixe pra tirar ele, ó. É pra cá! Nossa senhora! Parece um touro! É pra cá! Nossa! Tô acabado! Agora sim, ó! Sou malaco, Jaú! Sou malaco! Olha aí, ó! Pessoal, dá uma olhada no Jaú ali, ó! Oh! Meu Deus do céu! E olha que esse não é do Grandan, não, hein? Mas já me deu um carro, porque não foi brincadeira! Nossa! A vara até encaixou ali, ó! Vamos pra lá, vamos pra lá mesmo! Ó! Quantos quilos tem esse Jaú aí? Uns oito quilos? Um doze, treze mil. Doze? Nossa, tudo isso? Doze, cinquenta... Cinquenta onças? Gramas! Quarenta onças? É, gramas! Pô, você tá bom de peso, hein? Nossa! Pô, que maravilha!